Música Então a pauta é a fase de fotografar o ex-ministro, o José Dirceu. E eu fiz uma foto numa semana que o STF retornaria com o julgamento do Mensalão. E quando eu fui pautado para fotografá-lo, ele estaria na Fundação Perseu Abramo, na Vila Mariana. E quando a pauta me passou, ela já tinha me alertado que seria fechado para a imprensa. Talvez não seria aberto, a gente não teria acesso de entrar. E ia começar tipo 11 horas da manhã a pauta. Eu cheguei lá às 10 e 15 da manhã e cheguei na Fundação, toquei a campainha e tal. Aí não deixaram eu entrar. Chegou até um rapaz, não sei, ele perguntou de onde que eu era, eu me identifiquei e tal. E ele falou, ó, sem chance, você não vai entrar. Foi até um pouquinho ríspido, né? E aí eu fiquei ali. Eu fiquei acho que umas 3 horas e meia, cara. Fiquei acompanhando pelo meu celular a entrevista. O pessoal da redação acompanhando também, né? E quando acabou, eu fiquei perto de um portão. Eu consegui fazer uma imagem do José Dirceu, que eu acho muito bacana. E aí ele saindo, consegui fazer por uma fresta de um portão, que era um portão grande, era cheio de frestas, o portão, né? E aí ele saiu conversando com alguns assessores. Ele chegou a colocar a mão no pescoço, assim. E ficou uma foto muito bacana, eu achei. Até pelo momento que está passando, né? Acho que a foto resumiu tudo isso daí, desse julgamento do Mensalão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho